Oi tá bonito, de verdade, eu não devo nada apostado Brutei no dudu do corte pra mudar o penteado Aquela corrente fininha, o menor do coreto traz Gostei muito do presente, por isso mandei vir mais Ei, Iago, convoca as gata As peças que andam bem produzidas Vem de táxi, vem de Uber Aqui nós paga a corrida, então passa lá no Lava Jato Trás minha moto, que hoje é o dia Hoje a tropa tá pras fora Vai tacar nessas bandidas Hoje a tropa tá pras fora Vai tacar nessas bandidas Hoje a tropa tá pras fora Vai tacar nessas bandidas Hoje a tropa tá pras fora Vai tacar nessas bandidas Basta de bem com os aliados Muito querido pelas meninas A família com saúde Essa que é a sintonia Hoje a tropa tá pras fora Vai tacar nessas bandidas Hoje a tropa tá pras fora Vai tacar nessas bandidas Hoje a tropa tá mais foda, vai tacar nessas bandida Oi tá bonito de verdade, eu não devo nada apostado Brutei no dudu do corte pra mudar o penteado Aquela corrente fininha, o menor do coreto traz Gostei muito do presente, por isso mandei vir mais Convoca as gata, as peças que andam bem produzida Vem de táxi, vem de Uber, aqui nós paga a corrida Então passa lá no Lava Jato, traz minha moto que hoje é o dia Hoje a tropa tá pás fora, vai tacar nessas bandida Hoje a tropa tá pás fora, vai tacar nessas bandida Hoje a tropa tá pás fora, vai tacar nessas bandida Hoje a tropa tá pás fora, vai tacar nessas bandida Basta de bem com os aliados, muito querido pelas meninas A família com saúde, essa que é a sintonia Hoje a tropa tá pás fora, vai tacar nessas bandida Hoje a tropa tá pás fora, vai tacar nessas bandida Hoje a tropa tá pás fora, vai tacar nessas bandida